Canal Master Mix, os melhores dos anos 80 e 90, produção DJ Dinei. Inscreva-se no canal. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música 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 Me and you Me and you You got the sun inside of me Can't get away, don't forget my tears This is the way I feel good Give me a reason I come back to you Fire still burning inside of me Feel so alone with my shattered dreams I trust your heart, stronger and free Why don't you want to recall what could be Me and you La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Música 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 Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 And I want it now A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 O que eles falam sobre nós Eu só quero dançar Eu só quero perder a minha vida Eu só quero a chance Para finalizar ela Você sente-me? Você sente-me Você está aqui Você está aqui Você sente-me Você está aqui Você está me Você está me Você está me Eu estou a ti Eu estou a ti Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí